Nada extraordinário, só o básico Pra que minhas referências me reverenciem Que em cima dessa base não é minha raça E tu ama essa cultura como eu amo essa conjura e grita hippie Oh, hippie, oh E tu ama essa cultura como eu amo essa conjura e grita hippie Oh, hippie, oh Demorou, ei, 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 ei Trinta segundos então, ah, ei Demorou final, eu e Bolívia Sigo mandando o verso que me alivia Até dessa forma mesmo eu não falo besteira O teu vulgo é Bolívia, não ganha de mim nem se atravessar a fronteira É dessa forma que eu sigo no argumento Enquanto eu já atravesso a fronteira do pensamento É dessa forma mesmo que eu falo no improvisado Só vou na Bolívia pegar os produtos barato e revender em Brasília Calma que é senadainha, vários caras fazem isso aqui e seguem na rima Fechou trinta segundos, meu passo na sessão Nem preciso rimar mais trinta pro Bolívia, já foi caixão Só a Bolívia volta Como é aquele beat safado Ei, 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 ei Aí, só pelo esse beatball que vocês merecem uma da energia, tá ligado? Ei, 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 quem almejar a cultura um dia chega pode ser batalha Batalha Pois é, pois é, pois é Ah, 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 ah Cê falou que é vacilão Cê falou que agora na última batalha é o caixão Só que é desse jeito chego só pra reclamar Então igual Jesus eu vou chegar a ressuscitar E aí cê não entendeu no pegaminho Depois eu vou pegar um copo de água e vou tornar ele limpinho Aí cê não entendeu e você vacilão porque hoje é quinta-feira, quinta-feira da paixão E aí quem não entendeu, esse é o verso Mesmo assim cê sabe mano, cê não conversou Cê falou de fronteira, eu falo pro de quem Mas eu vou chegar de atupeira igual frontier Mesmo assim cê não entendeu, faz enquete Quatro por quatro, só que sua rima não tá estrada de caminhonete Só que aí é desse jeito é vacilão E aí Bolívia volta Segundo round daquele jeitão pesado E aí, vem ó É o rap do DFB Me invade na cela É o rap do DFB Me invade na cela É o rap do relógio Me invade na sera Me invade na cena Me invade na cena Só que aí é desse jeito é vacilão Pois é, hoje eu vou te derrubar Seu gigante do João e Feijão Aí João e o pé de feijão Só que mesmo assim cê não entendeu porquê Você tá mal vacilou, cê tá amelando hate Aí cê é de feite Se você fosse um peixe, você era traíra Porque cê é empada de tudo, todo mundo Só que no final cê sabe o verso já conspira Aí cê não entendeu, mas aí é o disco Você vai entender que não é só atura É o meu nível também Manda bem, mesmo assim não é refém Então bora, hoje é final E aí, nós vamos além Segundo round, 30 segundos de resto Costa, hate, demorou? Ei, 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 ei Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Falou que era caminhonete 4x4 Calma que eu mando freestyle que não é desacato Então é dessa forma que eu mando É na moral, você só é bom 4x4 Nunca foi do tradicional Então é desse jeito, meu amigo Eu tô brincando Sigo no freestyle agora só articulando Não é João, pé de feijão Calma, acei nele lá, não é o pé de feijão Os cara gosta é pé de verde Então, e aí meu massa Calma, contesta que vai fazer girar o fluxo Comece no fundo da festa É dessa forma que é o intuito E os cara vai gastar o salário mínimo por minuto Então é dessa forma, meu, passa na disciplina E também vai fazer o salário mínimo E um minuto na esquina Pra gastar depois na festa e na balada E não dá nada É dessa forma, meu irmão, nunca é ir na balada É isso aí, vagabundagem Barulho pra batalha Não é um cara aí Barulho pra batalha Aí, quem acha que o rei que finalizou foi superior Deu muito barulho de mão pra cima Já quem acha que foi o Bolívio Barulho de mão pra cima Meio pombo, tá ligado Jurado, os 3, 2, 1 Os dois no rei que Aí, rei que Bicampeão da batalha do relógio, demorou Muito bom Muito bom